No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, Facundo Ferreira e Franco Serve podem estar sim próximos do Grêmio, um pacotão de reforços vindo direto do Benfica, é isso que falam aí nas redes, inclusive saiu uma reportagem no site plataformamedia.com de Portugal pelo repórter Gonçalo Lopes que falou que Ferreira ou Facundo Ferreira está totalmente acertado com o Grêmio e pode ser anunciado nas próximas horas, isso mesmo galera, parece que Diego Churim pode vir também ou então nem venha e seja substituído por ele, por Facundo Ferreira. Facundo Ferreira é um jogador do Benfica, ele tem 1,83m, tem 29 anos, é mais novo né, então é bem mais interessante e parece que ele está se negociando aí com o Grêmio, parece que já está acertado e pode estar pintando aí no time do Grêmio. Vocês estão vendo aí alguns lances dele, é um jogador bem habilidoso, também goleador, ele tem, deixa eu mostrar os números para vocês, falar na verdade, ó, ele começou em 2008 no Benfield de 59 jogos ele fez 15 gols, no Valle Sarfield ele fez 17 gols em 26 jogos, no Shakhtar Donetsk ele fez de 93 jogos, ele fez 53 gols, depois no Newcastle ele jogou 8 jogos, fez 1 gol, no Benfica 8 jogos e 1 gol e aí ele foi emprestado para o Espanhol de 35 jogos, fez 9 gols, então ele está sendo negociado diretamente entre Grêmio e Benfica porque o Benfica tem os direitos dele né, então Facundo Ferreira pode ser o nome aí de tão destaque que o Grêmio estava falando, faz mais sentido do que o Diego Churim que ninguém ouvia falar, Facundo Ferreira já é um jogador mais reconhecido, é um jogador de 29 anos, é um jogador bem bom, bem habilidoso, jogou na Argentina, jogou na Europa, então é um jogador bem vivido aí futebolisticamente falando, dentro dos 29 anos que ele tem de carreira, e como a gente vê aí nos vídeos, é um jogador de bastante movimentação, cabeceador, finalizador e parece ser melhor, parece não, ele é melhor aí, que o Diego Churim sim, e falam em Franco Serve estar chegando também, porém dizem que Jorge Jesus está contando com o Argentino aí para a temporada e de repente ele não venha, mas o Franco Serve iria ser de muito bem quisto aqui no Grêmio né, porque é um jogador de meia, ele joga de ponto também, mas ele iria jogar no Grêmio aqui como meia, e é um jogador de bastante habilidade também e ia agregar bastante, há quem diga que ele pode estar chegando junto com o Facundo Ferreira, o que eu acho um pouquinho inviável, um pouquinho tá, mas pode ser que ele venha, tem os dois lados da moeda também né, porque o Franco Serve é um jogador que também é do Benfica, e também por conta de, dos dois estarem vindo, o Grêmio poderia fazer aí de repente um contrato unificado, algo do tipo, que poderia facilitar a vinda dos dois, mas isso são, são coisas que podem pintar ainda e a gente vai estar falando sobre, então vamos aguardar, porque saiu essa notícia do Facundo Ferreira e do Franco Serve, mas precisamente, cara, dos três nomes, Diego Churim, Facundo Ferreira e Franco Serve, o Facundo Ferreira é o mais indicado a vir, é o que estão falando lá em Portugal, que ele já está fechado com o Grêmio, inclusive, César Cidade Dias também já trouxe essa informação, e vamos então aguardar para esse grande anúncio, estou gostando bastante aí, dos lances que eu vi do Facundo Ferreira, e se ele vir, vai ser um ótimo centroavante aqui para o time do Grêmio, beleza? Galera, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixa aquele likezão para fortalecer, e é isso aí, até o próximo vídeo, falou e fui!